É, 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 brigar por isso. Aliás, as tretas que eu tive com o Felipe Melo, algumas por conta do Bolsonaro, mas não diretamente. Por exemplo, com o Felipe Melo a gente até se entendeu mais recentemente. Por quê? E pra deixar muito claro, e tem um longo texto, vocês podem ver no Diário do Centro do Mundo, no meu bloco do UOL. E já era tretado antes, quer dizer, ele comigo, eu era bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter. Eu acho que desde a Copa de 2010, ele mesmo não lembra quando foi, tá? E também nem perguntei, mas enfim. Mas teve uma atrita agora, em 2020, uma transmissão que eu fiz pela TNT, Palmeiras Atlético Paranaense, foi um 0x0 com um gol. Esses jogos que eu dormi enquanto eu tava fazendo. Foi logo depois do Paulista, foi a segunda rodada do Brasileiro, um jogo pavoroso, foi um 0x0 gol do Veiga lá na Arena de Curitiba. E eu comentei, acho que foi um dos três piores jogos que eu já vi na minha vida e comentando em televisão. Ah, foi aquele jogo horrível do Atlético Paranaense e Palmeiras, que o Veiga fez um gol. Um jogo horroroso, assim. E eu comentei, e o Felipe, como fez várias vezes, ele postou o vídeo comemorando e tal, e ele claramente, claramente tá falando da nossa transmissão. Porque a gente conectou muito o time, o time tinha acabado de ser campeão paulista e tal. E aí eu tretei mais uma vez com ele e tal, que ele tá falando, aqui é Palmeiras, e sei o que lá. E aí eu falei, ah, velho, com todo respeito, não vem falar o que é aqui, Palmeiras. Eu não sou mais ou menos palmeirense do que ninguém. Mas como eu nasci palmeirense, o Felipe está se transformando, se transformou num palmeirense, mas com o Brunego de berço e não tem problema nenhum. Tá? O Ademir Daguia era Bangu, quando começou. O Evair, que é outro grande ídolo do Palmeiras, era Santos, o César era Flamengo. Eu acho que o nosso de time é muito da identificação nisso. E não tem problema nenhum, eu acho maravilhoso que os caras virem torcedores, eu acho fantástico. E do Palmeiras e qualquer outro clube, Rivelino, craque, não necessariamente o maior ídolo da história do Corinthians, era um grande palmeirense e por ter sido recusado pelo Palmeiras, ele virou um grande corintiano mesmo. E acontece várias vezes, em vários clubes e tal. O próprio Ronaldo Fenômeno, o Brunego de coração, quando ele veio pro Corinthians em 2009, virou um baita corintiano até hoje. Mas enfim, e o Felipe meio que veio assim, pô, é, palmeirense meio que não critica, palmeirense... Eu entendi o lado dele, mas também quis me defender. E depois a gente até se entendeu, tá ok. Mas a minha treta voltou na questão do Felipe Melo e a questão de política. Não era com o Felipe Melo, quer dizer, começou com a treta com política pelo seguinte, teve uma manifestação de 1º de maio de 2018, em que ele pegou e falou, ah, com os manifestantes e tal, e pau nos vagabundos. Ele falou, em cima dos manifestantes de 1º de maio. E não era só pro pessoal de esquerda, na maioria era. Mas eu falei, cara, manifestantes de 1º de maio não dá pra dizer que é pau nos vagabundos. E ele falou, pau nos vagabundos e Bolsonaro 2018, o Bolsonaro é pra presidente. E me irritou não pelo falar Bolsonaro pra presidente, ele podia falar Cabo Daciolo pra presidente. Porque ele é uma figura fantástica. Não é o problema, o problema é falar pau nos vagabundos. Que aí... Dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Exato. Então isso me irritou, mas atrelou no Bolsonaro, ele claramente já se manifestou. E quando o Palmeiras fez um gol com ele, jogando de novo muito bem, tem jogado cada vez melhor o Felipe. Ele fez um gol em 2018 contra o Bahia. E no final, na entrevista pra Globo, ele falou, queria dedicar esse gol ao Jair Bolsonaro, que está no hospital, porque estava se recuperando da facada. Agora, não teria problema nenhum, da minha parte. Ele podia dedicar o gol a um amigo, no caso o Jair Bolsonaro, que havia levado uma facada, dedicar ainda mais motivos pra levar uma facada pra um crime de hondo como esse. Agora, não podia falar o que ele falou. Podia mandar um abraço pro amigo, podia mandar um abraço, falar o nome do amigo que é o Jair Bolsonaro, que estava no hospital se recuperando de uma facada, possivelmente até vendo a partida, mas não podia falar futuro presidente do Brasil. Essa frase que me pega. Porque se ele falasse, eu queria mandar um abraço ao meu amigo que está no hospital, o João Mirbet, em nome do meu pai, futuro presidente do Brasil, ele estaria errado. Ah, se fosse o pai, não, de novo está errado. Você não pode fazer proselitismo partidário eleitoral durante uma campanha eleitoral com a camisa do seu clube. Eu não posso ir na Jovem Pan, no SBT, na TNT, na Corner, no Memo Fute, no PES, estou citando lugares onde eu trabalho hoje, na Produtora Canal Azul, na Ovo em Pé, é um pouquinho. Todos esses aqui. E a Rua também, por favor. Nosso palestra, que é outro projeto que eu faço. Acho que agora foram todos. Não posso falar em todos eles, em quem eu vou votar. Eu já falei aqui em quem eu votei, mas não durante o pleito, não durante o processo eleitoral. Passou, né? A gente não vai falar no trabalho, cara. Não pode falar no McDonald's, na Dolly, não pode falar do Alinha. Vote no Cabo da Ciolo. Eu acho até que isso tem a ver, do Alinha, com o Cabo da Ciolo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Sabe? É proselitismo eleitoral. Como eu entendo que não podia, logo depois, eleito o presidente, ele ter entregue a taça ao DECA campeão brasileiro, o Palmeiras, que não jogou contra o Vitória no Alias Parque. Eu fiz um longo texto, cara. Não foi por conta do Bolsonaro. Se fosse o meu candidato, o candidato, meu candidato, o candidato que eu votei, Haddad. Se fosse minha mãe, Dona Lucila Betti, tá escrito lá, procure o texto, tem lá no meu blog, no UAU, na época, tem no Diário do Centro do Mundo também. Ele falou, o problema é um presidente da República estar lá e aceitar isso e a CBF liberar também. Eu fico puto. Eu fico puto porque... Cara, ele foi de novo, aí o Lula, o Lula, se é pra fazer Lula e Bolsonaro, o Lula, em 2009, na Copa do Brasil, o Lula recebeu, no dia seguinte, em Brasília, 4 ou 5 jogadores e o Tite, e mais presente do Corinthians, no gabinete dele. É, em Brasileirão também, em 2005. Agora, também, ele não aparece recebendo a taça no gramado e o que é pior, recebendo e levantando a taça. Isso que eu ia falar, ele não interessa o momento, né? Cara, é jogador, nem o presidente, eu vou falar daqui de um amigo meu há 24 anos que é Paulo Nobre, que eu briguei várias vezes com ele, embora meu amigo, amigo por conta do Palmeiras, basicamente, mas quando o Paulo Nobre ergue a taça junto com um dos meus futuros biografados do Zé Roberto, ele levanta a taça. Em 2015? Em 2015, da Copa do Brasil, cara, não é lugar pro presidente fazer isso. Como André Sanches, quando aquela taça pegou fogo, meu querido amigo, ele é capita, pegou fogo e não é o André Sanches, cara, é o capitão do time. Ou os capitães, ou o elenco inteiro, como o Fatácia 93, que era o absurdo do Palácio do Governo. Acho que teve o do Corinthians ou 2015 ou 2017, que vai um dirigente, alguém, alguém junto com o Cássio, eu fico louco, eu falo, não, que isso? É o jogador, não é o presidente da república, não é o treinador, aliás, não é nunca o presidente da república. O presidente da república podia ser o Dalai Lama, podia ser o Darth Vader, que é o maior Cabo da Ciolo, cara. Cara, então, é na hora que o Cafu faz a mais linda declaração de amor. Eu te amo, Regina, Jardim Irene 100%, vem lá o que fosse, na época era o Fernando Henrique Cardoso. E é que é junto. Cara, não pode, velho. É o presidente da república, podia até estar no palanque, ok, mas de novo sai a festa dos jogadores, cara, não é nem da comissão técnica, não é nem do presidente, é do jogador, não pode o presidente da república eleito. É, mas muita gente de fora achou que a revolta era pro seu Bolsonaro. Bolsonaro, não, você fala isso pro Bolsonaro, eu posso dizer que também, mas de novo, é minha mãe. E aí nesse longo texto eu falo, cara, o Mussolini não fez isso, o Hitler não fez isso, aí indo pra esquerda, o Fidel não, o Fidel talvez tenha feito, o Stalin não fez isso, cara, não pode. Até porque é interessante na política brasileira, o primeiro presidente que tratou de futebol no Brasil foi Epitácio Pessoa, de 22 a 25, não, isso é Arturo Benazes, de 18 a 22, tá? E ele, o que que ele tratou? Ele destratou, porque teve um problema lá, uma confusão, aí ele mandou o pessoal nas laranjeiras, um sul-americano, os jogadores pararam de brigar com o juiz, aí o feitiço, que era um grande atacante, falou, olha, aqui dentro de campo manda nós, lá na Brasília, né, Rio de Janeiro, no governo manda o presidente. E tá certo. Tá certo. Aí o, e tinha uma verba que não veio do governo, enfim, a gente já começou as relações estranhas com o presidente, e a coisa maluca, que o primeiro presidente que foi usar o futebol politicamente foi o Getúlio Vargas, logo depois da ditadura do Estado Novo, pra Copa de 38, até lançou um selo pra bancar a Copa. Como que são essas coisas? Porque eu gosto de futebol, estudo, cara. E aí o que aconteceu? Indicou. Demorou pros presidentes do Brasil entenderem isso. Tanto é que se você pega, e aí indo um pouquinho rapidinho pra história, presidentes do Brasil que gostavam de futebol. Você pega Garrasta Azul Médici, o pior presidente, o mais sanguinário ditador, que ia ao estádio no Maracanã, pra aparecer também ouvindo um joguinho de rádio, um rádio de pilha, só que ele era um grande torcedor do Grêmio e também do Flamengo e da seleção brasileira, que foi fundamental na Copa de 70. Você pega o João Figueiredo, o último presidente da ditadura, torcedor fanático do Fluminense. Você pega o Lula, grande corinthiano, e você pega o Bolsonaro, grande palmeirense, embora use camisa de todos os times, mas não tem problema que eu também uso. Então se você pegar a presidência do Brasil, desde 1889, o Marechal Deodoro, que era o presidente, e minha mãe que era ministra da economia. Minha mãe já estava em 1889, era a única pessoa que entende de economia lá, e minha mãe, não meu pai. A gente teve, de novo, o Médici, o Figueiredo, o Lula e o Bolsonaro. O resto, o FHC corinthiano Light, se é que existe, não sabia o que era a bola. Ele até começou a gostar mais quando ele conheceu o Ronaldo Fenômeno, morava ali. O Corinthians era o Light, se é que existe. Existe, era o FHC. O Jango também não gostava, não entendi, o Juscelino também não. É muito maluco, o futebol com tamanha paixão no brasileiro, ter tão poucos políticos ou presidências envolvidos. E muitos até se elegeram com a política. Um dos grandes políticos da história do Brasil, dos melhores, um dos mais atuantes, Ulisses Guimarães, ele foi diretor do Santos para chegar à Federação Paulista de Futebol para ganhar a primeira eleição para vereador. Mas depois nunca mais deu bola para o futebol. Então, assim, é muito interessante. Alguns até o Ulisses é ruim em usar. Por exemplo, Nabi Abichedi, que foi um dos três caras que me processaram, que foi vice-presidente da CBF, e foi meio que presidente da CBF entre 86 e 89. O Nabi usou muito o Bragantino, que ele levantou, que agora é o Red Bull Bragantino. O Bragantino ia bem, a partir de 66, quando ele foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo. O Nabi, você via, campanhas do Bragantino Boas, era um ano eleitoral, que ele apostava no clube para render dividendos de voto. Então, assim, tem muita essa ligação, mas é uma coisa maluca. O futebol brasileiro tem poucos políticos ligados ao futebol. O Nabi Abichedi